Olá, muito bom ter você conosco aqui novamente em mais uma Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que busca levar informação sobre saúde com qualidade para você até ir na sua casa. Em todos os programas, especialistas debatendo assuntos importantes. Comigo, mais uma vez, o Dr. Marcelo Gobo Jr., ele que é médico da família e também médico assistente do Ambulatório de Atendimento ou Colaborador do Hospital de Amor. E a nossa convidada de hoje é a Dra. Fabiana de Lima Vazquez. Ela é dentista com especialização em saúde coletiva e doutorado em epidemiologia e saúde coletiva. Ela também é pesquisadora do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor. Dra. Fabiana, obrigada por atender o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada a você. É um prazer estar aqui. E no programa de hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre prevenção. Mas especificamente, nós vamos falar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer da cavidade oral, mais conhecido como câncer de boca. De acordo com a última estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, são esperados pouco mais de 15 mil novos casos de câncer de boca no Brasil para cada ano do triênio 2020 e 2022. Destes, cerca de 11 mil devem atingir o público masculino. Um número mais uma vez alto. Dra. Fabiana, mais uma vez obrigada pela participação. Explica pra gente, pra começar. O que é esse câncer da cavidade oral ou câncer de boca? Então, o câncer de boca é aquele que acomete os órgãos da cavidade oral. É língua, é mucosa jugal, que é a bochecha, a gengiva, o pálato, o céu da boca e os lábios. Então, é toda a estrutura que compreende a boca é característico do câncer bucal. É a localização do câncer bucal. E por que esse tipo de câncer? Especificamente, atinge mais homens do que mulheres? Então, porque os homens, como o fator de risco pro câncer de boca é prioritariamente o tabaco, o fumo e o consumo de bebida alcoólica, a população masculina é a que mais consome esse tipo, esse fator de risco, né? O tabaco e o álcool. A gente tem mais fumadores e mais utilistas masculinos do que femininos. E outro fator também é que o homem, a gente tem a característica de se cuidar menos que a mulher, procurar menos o serviço de saúde, a atenção básica. Então, a gente não consegue identificar muito precocemente esses homens pra oferecer um tratamento ou até uma prevenção do câncer de boca. O tabaco e o álcool, eles são os principais fatores de risco ou são os únicos? Eles são os principais fatores de risco. A gente tem alguns outros que, por exemplo, a falta, a pouca higiene bucal que tá relacionada. Mas o principal mesmo é o uso do tabaco e o álcool. Doutor Marcelo, esse é um câncer que ele pode causar estigma também? Sim. Pro paciente? Toda alteração que envolve cabeça e pescoço dentro de doença oncológica, ela pode causar alguma questão de estigma. Especialmente porque você muda a face, você muda a percepção corporal e a gente tem, de acordo com o momento da doença, algumas outras implicações que vão envolver a qualidade de vida de modo mais direto pra poder manter a higienização, o tratamento conforme a gente vai intervindo. Apesar de não ser um tipo de doença oncológica que a gente lembra de imediato, quando a gente tá fazendo grandes campanhas, é um tipo de doença oncológica que é bastante prevalente. E por isso é tão importante a gente falar sobre isso. Que às vezes a gente procura a ajuda profissional e a gente vai fazer, por exemplo, o rastreio numa consulta médica e a gente tá pensando sempre nas grandes doenças oncológicas aí, que vai ser o câncer de mama, próstata, incólon, e a gente não pensa na cavidade oral, em que os fatores de risco são muitas vezes os mesmos, a exposição é a mesma, e aí eu perco a minha chance de fazer uma detecção oportuna, precoce, e evitar que chegue nesse ponto da doença estigmatizante, que aí eu vou ter que fazer uma intervenção cirúrgica grande, que pode ser mutilante, e aí a gente perdeu o timing, né? A gente perdeu a chance de intervir na hora que a repercussão para o paciente ia ser melhor, em termos de qualidade de vida, para o diagnóstico. Doutora Fabiana, e o câncer de cavidade oral, câncer de boca, existe mais de um tipo? Não, mais de 90% dos tipos de câncer de boca, eles são de células escamosas. Então, a grande maioria são cânceres de células escamosas. Então, ele inicialmente, ele começa com uma inflamação, por causa de fatores de agressão à mucosa, e essa inflamação, se ela se diferencia, ela pode se tornar um tumor in situ e avançar para um tumor de células escamosas. E quais são os principais sintomas do câncer de boca? Então, inicialmente, ele geralmente aparece como uma lesão, que são lesões precursoras, que nós chamamos, são as leucoplasias, que são as lesões brancas, as eritroplasias, que são as lesões avermelhadas, e nós temos também a queilite actínica nos lábios, que é provocado pela ação solar, principalmente, mas também relacionada ao uso do tabaco e álcool. Essas lesões, geralmente, elas são indolores, então, elas são só perceptíveis a olho nu, então, são lesões brancas ou avermelhadas, que não cicatrizam num período maior que 15, 16 dias, aí sim, a pessoa tem que procurar um especialista, um dentista, para verificar se há necessidade de fazer uma biópsia e verificar aquela lesão. A gente pode dizer, então, que o início da doença é silencioso? Silencioso, sim. Ele é indolor, geralmente indolor, e ele é só uma lesão que aparece, sem dor, e que pode ser identificada a olho nu, mas é só isso, ela não causa dor. Em estágios avançados, sim. Quando essa lesão avança e já se torna um câncer, aí sim, ele pode causar dor, geralmente causa dor, disfunção, de deglutição, de mastigação, mas aí já são casos avançados. E o dentista vai ser o primeiro profissional capaz de diagnosticar essa doença? A gente precisa estar pronto para poder identificar a lesão precursora, né? Então, isso, o ideal seria que qualquer profissional de saúde pudesse orientar o paciente quanto a isso. Porque a gente consegue fazer esse tipo de rastreio e de diagnóstico no tempo, quando a gente tem várias pessoas para poder orientar. Então, qualquer profissional da equipe de saúde, quando a gente pensa em rede, quando a gente pensa em sistema, deveria estar capacitado para poder olhar e falar opa, essa lesão é uma lesão, no mínimo, estranha. Isso não deveria estar aqui. E aí, o dentista é a pessoa que está mais capacitada para poder fazer essa separação mais fina do joio e do trigo. É uma questão de ser o hábito, né? O alvo de trabalho do dentista está focado muito na questão da cavidade oral. Então, essa minúcia do olhar atento, é difícil que outro profissional esteja capacitado e consiga ver isso. Entender que uma lesão eritematosa, por exemplo, ela é uma alteração que pode ser pré-maligna. Que aquela alteração ali é uma alteração que é mais do que só uma feridinha que apareceu na bochecha, por exemplo. Que pode passar batido por outro profissional que não tem esse treinamento. E aí, para você fazer o diagnóstico, que ele é histológico, você precisa fazer a biópsia, né? Então, não é só ver a lesão lá, você tem cara de suspeita. Mas aí você tem que ver se é realmente, de fato, suspeita. E aí, maligna, né? Você precisa tirar um pedacinho, e aí você vai fazer a lâmina e olhar no microscópio para dizer. Então, a biópsia que vai ser o exame mais eficaz? Sim. O comprovativo é você fazer a biópsia e o resultado dessa biópsia vai te dizer se essa lesão é uma lesão maligna, um câncer ou não. E dependendo do grau de displasia também, é importante a gente dizer que quando vem o resultado da biópsia, essa displasia, ela é moderada, severa, numa eritroplasia, a gente tem quase 90% de chance disso se tornar um câncer. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente detecta isso, a gente está detectando uma lesão que ainda não se malignizou. E é importante o tratamento aí, para a gente não ter as comorbidades e poder agir nesse momento, para que essa lesão não se torne um câncer avançado. Vamos voltar rapidamente lá para os fatores de risco. A gente falou do tabagismo e do álcool, que são os principais fatores de risco, mas quando a gente fala em álcool, ou, vamos falar primeiro do álcool, ele está diretamente ligado à incidência da doença, como um fator de risco, mas em que quantidade, em que situação? Quem bebe socialmente está sujeito a ter câncer de boca em decorrência do álcool? Nenhum consumo de álcool, ele é inócuo. Todo consumo, ele é um fator de risco. Com certeza, quanto maior o consumo, maior o risco. E o álcool, ele intensifica a ação do tabaco na mucosa. Então, se a pessoa fuma e bebe, ele tem um fator ali que eles se agregam. E juntos, eles se tornam um potente fator de risco, o álcool e o tabaco. Então, o consumo, não tem nenhum consumo de álcool que seja inócuo. Então, todo consumo é um fator de risco. Assim como todo consumo de cigarro. Fala, eu fumo um cigarro por dia, ele é um fator de risco. Não tem um consumo seguro, nem de álcool, nem de tabaco. Em relação ao uso do enxaguante bucal, é uma dúvida que muitas pessoas podem ter. O enxaguante bucal com álcool, ele tem o mesmo perigo da bebida alcoólica? Ele não tem, não chegaria a ter o mesmo perigo, mas ele tem um perigo. Tanto que a indicação é que se usa o enxaguatório bucal sem álcool, que hoje a gente encontra com muita facilidade. Então, evitar essa descamação constante da mucosa, esse fator de agressão. Isso não é bom, uma vez ou outra, mas a indicação é usar o enxaguatório sem álcool. Então, vamos falar agora sobre prevenção. Qual é o primeiro passo para prevenção ao câncer de boca? É, não eliminar os fatores de risco, o principal é isso. Então, o fator de risco, o álcool e o tabaco, está estritamente ligado ao câncer de boca. Mais de 90% dos casos de câncer estão relacionados ao tabaco e álcool. Então, a partir do momento que você não tem esse fator de risco, você diminui muito a prevalência desse tipo de câncer. Então, o principal seria esse. E os exames regulares, as visitas regulares ao dentista, higiene bucal e isso aí também, com certeza, é um fator de prevenção. Então, Marcelo, é importante, então, focar nessa prevenção? Com certeza. A gente já falou em outros programas sobre esse tipo de prevenção. A melhor prevenção é aquela que não te deixa adoecer, que você faz antes. Então, se eu hoje não tenho nenhuma lesão e fumo ou consumo álcool, eu preciso pensar sobre isso. É bom que pense, né? Se eu quero manter esse fator de risco na minha vida, qual que é a minha relação com o álcool, qual que é a minha relação com o tabaco, e se eu quero manter isso, né? Se eu vou reduzir isso ou não. Esse é o Hora da Saúde. Nós estamos falando hoje sobre prevenção ao câncer de cavidade oral ou câncer de boca. Eu continuo aqui com o doutor Marcelo Govo Júnior e também com a doutora Fabiana de Lima Vazquez, dentista do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor. Daqui a pouco, depois do intervalo, o câncer de boca tem ligação com fatores genéticos? Daqui a pouquinho. E aí, você, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então eu quero convidar você. Liga, tá? Não foi muito, mas doei o que pude. Querendo Deus, logo tudo isso irá passar. Avisando a todos. Minha família já está agora contribuindo. Esse hospital é de Deus. Ele não pode parar.